O que é a banda desenhada? Do meu ponto de vista era um evento que faltava em Coimbra. Há um público muito especial e muito específico de banda desenhada em Coimbra e não havia até há três anos, embora houvesse alguns eventos dedicados à banda desenhada, não havia um grande evento desta natureza dedicado a esta arte. E por isso a Câmara Municipal entendeu há três anos convidar alguns parceiros e decidiu partir para este desafio de organizar um grande evento dedicado à banda desenhada e tem corrido muito bem. A principal novidade é a vinda de dois autores estrangeiros. No fundo é a internacionalização do festival que começou, pode-se dizer, embora de forma bastante mais tímida na edição anterior do Coimbra BD, em que tivemos um autor brasileiro. Este ano o orçamento é um bocadinho maior e já foi possível trazer dois autores. Um autor sérvio, que é um dos grandes nomes da banda desenhada realista atual, que é o R.M. Guerra, e um autor italiano, o Alter Venturi, que veio de Roma. Portanto, alargámos um bocado, além dos autores portugueses, sempre com a preocupação de associar a presença deles a lançamentos. O mercado de banda desenhada teve uma crise bastante profunda quando desapareceu, sobretudo, os cómics da banda desenhada de entrada. Portanto, a banda desenhada da Disney, a banda desenhada da DC, a banda desenhada da Marvel. Portanto, tudo o que eram as séries de referência que durante anos tiveram nas nossas bancas, quando elas desapareceram e desapareceu a compra por impulso, na prática houve um conjunto de gerações de crianças que não aprenderam a gostar de banda desenhada como, se calhar, a nossa geração aprendeu. Há também uma exposição dedicada ao Fernando Relvas, que foi um dos principais autores portugueses do século XX, que faleceu em finais do ano passado, e pareceu-nos mais que justo fazer essa homenagem. Começámos com três dias, este ano já vamos numa mostra de quatro dias, e temos a preocupação de todos os anos aplicar um inquérito por questionário aos visitantes, porque também queremos saber o que é que eles pensam. E todos os anos vamos implementando algumas melhorias que decorrem, precisamente, dessas respostas que o público nos vai dando. Mas ficamos a saber que o evento é muito bem visto e que o surgimento deste evento em Coimbra foi muito bem visto, não apenas na cidade de Coimbra, mas na região e também no país. A CIDADE NO BRASIL